de volta aqui com o nosso futebol, nosso debate, né? Nesta terça-feira, 4 de julho, olha quem tá com a gente aí, Fábio Ramp, jogou, não jogou nada ontem, né? Passou, passou batida, ninguém viu ele em campo, né, meu caro Garoni? Não fez nada, só defendeu um pênalti, fez um baita de um gol de falta, há quem diga que não tem golaço de falta, eu não concordo com essa tese, tá? Pra mim, quase todos os gols de falta são golaços e o Fábio fez demais. Como o André comentou o jogo ontem, eu vou dar pra ele a primazia de fazer a pergunta inicial pro Fábio Ramp, já agradecendo, né, a assessoria do São José e o Fábio de ficar aqui com a gente um pouquinho no nosso debate. Vai lá, meu caro Garoni. Primeiro, bom dia, né? Boa tarde, né, o Fábio Ramp. Primeiro, agradecer ele pelo jogo de ontem, porque eu tava comentando a partida e certamente foi a partida mais marcante pra mim até hoje, minha carreira não é tão longa assim, mas por tudo que aconteceu no jogo de hoje, tenho certeza que pra ele eu vou nem perguntar, né? Da carreira dele, acho que se ele vai guardar pra sempre, né? Mas pra mim acabou se tornando um marco também, porque foi um jogaço antes, de uma maneira geral, já foi um grande jogo, primeiro tempo, mesmo com 0x0, era um jogo bem disputado, jogado, então o segundo tempo ali foi só pra coroar o que foi a partida. Ramp, depois de parabenizar ele, é porque você é um goleiro já com muitos gols na carreira, chegou a 32, se eu não tiver equivocado, alguma coisa me corrige, mas se não me engano foi o primeiro de falta, né? Como é que vem sendo esse treinamento? Você esperou isso muito tempo? Por quanto tempo você já vem treinando essa batida? Porque ontem, além da questão de você bater a falta, teve até uns 3, 4 lançamentos que você deu pro Taylon, que foi no pé do Taylon tentando essa ligação direta, então essa qualidade com a bola nos pés, você sempre teve, você sempre trabalhou com isso, e como foi esse primeiro gol, né? Quanto tempo você vem se preparando pra essa batida de falta da entrada da área? Boa tarde, realmente agradecer o convite, né? A oportunidade de estar aqui falando com vocês, também agradecer a assessoria do clube que disponibilizou aqui, e falar aqui, primeiramente, sobre o jogo em si, né? Era uma partida muito difícil e complicado, a gente sabia da dificuldade que ia enfrentar, né? Uma equipe que vem crescendo na competição. Sobre a falta, né? A gente vem treinando, vem tentando aprimorar essas batidas, né? De falta junto com a comissão térmica, com o Thiago, né? E a gente fica feliz de ter de ter conseguido ajudar a equipe, né? Com o gol, né? Um momento difícil da partida, um momento importante, né? A gente fica feliz de ter contribuído. E características de jogo, né? Sempre sempre tive essa, né? De conseguir lidar bem com a bola no pé. Os lançamentos também, então, fazem parte, assim, da minha carreira, assim, nesses últimos anos, porque o futebol, ele foi evoluindo e o goleiro precisou se adaptar também a essa nova função. Mas, em geral, sim, muito feliz e contente de ter contribuído no grande jogo de ônibus. É isso aí. Estamos conversando com o Fábio José Rampi, 34 anos, e que ontem fez uma partida... Só complementando uma pergunta que o Garoni fez, foi o primeiro gol de falta da tua carreira? Ou você já tinha feito o outro de falta? Isso, desculpa, esqueci de responder. Sim, foi o primeiro gol de falta, sim. Tem noção de quantas vezes você já arriscou? Desculpa, desculpa até atropelar. Tem noção de quantas vezes você já tinha arriscado? Porque não é comum o goleiro subir, né? Por mais que tenha qualidade, nem sempre o goleiro sobe para bater essa falta, né? Só numa ocasião que ali você tem que ter um preparo, inclusive, defensivo, caso a bola bata na barreira, para o time conseguir fazer aquela pressão e recuperar rápido a bola para não pegar desprotegido, né? Mas você tem mais ou menos uma noção de quantas vezes você tentou antes de fazer esse primeiro gol? Acho que foram umas três ou quatro vezes, assim. E até ontem foi curioso, assim, porque a gente ficou um pouco na dúvida, assim, pela distância, né? Que foi a falta, né? A gente teve que se adaptar ali, até porque a gente não tinha treinado nessa distância, mas felizmente a gente conseguiu ajustar ali tudo, deixar o pessoal bem atento, caso acontecesse alguma bola pegar na barreira ou alguma coisa do tipo, para a gente conseguir minimizar ali. Ah, muito legal, hein? Esse detalhe aí é muito importante, foi um negócio meio que decidido ali, a imprevisibilidade foi legal, foi uma sensação, não, vamos que dá, vamos que dá, vamos resolver aqui e o Fábio acabou fazendo... Aliás, tem uma explicação, né, do treinador, vamos ouvir aqui o que o treinador do Senhor José falou. Ele treina a falta, às vezes um pouquinho mais perto, e a falta estava um pouquinho mais longe do que o habitual que ele treina. E aí estava eu e o meu auxiliar, o Fábio, o Fabiano, gritando para ele, vai, 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 vai. E ele deu uma olhada, assim, para ver se ela estava na distância boa, a gente gritou e ele foi. E ele treina, né, ele trabalha muito, o Fábio, hoje é, talvez, um dos principais jogadores da história de São José, se não o principal, né, com tudo que ele representa. E ele é um cara sensacional, além de ser um grande líder, né, é um grande goleiro, é um cara que se impõe dentro do gol, é um cara que tem personalidade para jogar, para bater pênalti, para bater falta. Então, quando eu vim para o São José, nessa minha retornada aqui, que o Nilton fez a primeira reunião comigo, antes da gente até assinar qualquer coisa, eu falei para o Nilton, então, meu time começa com o Fábio, a gente tem que renovar a vontade do Fábio. O São José é Fábio mais 10. Bom, o Fábio é um cara que tem uma liderança, né, uma liderança muito legal, porque ele é um líder que conversa, é um líder que cobra na questão de exageros, ele é um cara que sabe se impor, né, com jeito, com a fala, é um cara muito inteligente, eu acho que isso é muito importante para nós, que trabalhamos na parte técnica, tática, você ter um goleiro como o Fábio, que entende o jogo, que você conversa no vestiário, que você passa uma orientação, e ele consegue executar, e consegue ajudar os companheiros a executar, isso é muito legal. Olha, sensacional, eu já tinha achado um golaço, só que agora com esse relato, olha, ele cobra geralmente de mais perto, mas aí a gente conversou ali na hora em questão de segundos, eu olhei para o meu auxiliar, ele olhou para mim, vai, 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 e aí acabou, acabou dando certo, né, isso aí coloca a história do gol ainda mais legal. Cléber Gabrauska com a gente aqui, por gentileza, o Fábio Ramp conosco, lembrando que o São José tem 19 pontos e subiu para a segunda colocação, tamanho da importância dessa vitória, foi gigantesca, né, só está atrás do Amazonas, 19 pontos, o São José que só perdeu um jogo nos últimos oito, ou seja, está fazendo uma campanha muito consistente, independentemente de jogar em casa ou fora de casa, uma campanha muito consistente do São José, Cléber, por favor, aproveite aí o nosso convidado, o Fábio Ramp. O Cléber está sem áudio, então, enquanto a gente... Voltou, Cléber? Agora sim? Ah, agora sim, agora sim, pode continuar, Cléber, por favor. Eu ia perguntar para o Fábio sobre a posição da bola, né, ali ela não estava nem tão perto assim, que tem que bater com jeito, né, só tirar da barreira e meter na rede, e nem tão longe para dar a pancada. Na hora da cobrança, como é que tu decidiu ali, botar velocidade, botar pontaria, o que foi a tua prioridade na hora da cobrança? Eu já fui decidido a bater dessa forma, né, que seria uma batida mais firme, né, e tentando o canto do goleiro, justamente para minimizar a chance de acertar a barreira, a gente ter que correr para trás, fazer uma falta ali, que ocasionasse muito perigo para nós. Então, desde o início, quando a gente resolveu que ia bater essa falta, foi decidido por essa batida, uma batida mais firme e direcionada mais para o canto do goleiro. Meu caro Fábio, o São José fez 18 gols, é um ataque excelente, o ataque do São José é o melhor da Série C ao lado do Amazonas, e curiosamente tomou 10 gols, que é o mesmo número de gols que o Amazonas tomou, mas algumas defesas tomaram menos que 10, o Operário, por exemplo, tem uma defesa espetacular, tomou 6 gols só, o Figueirense tomou 8 gols, o CSA tomou 8, mas o São José é a quarta melhor defesa do campeonato. Como é que você está nessa liderança ali, daquela primeira linha, como é que tem sido os treinamentos, o que você atribui aí, o São José está tomando tão poucos gols? Claro que você é um dos responsáveis, inclusive ontem, de defender o pênalti, do Ola Supernambucano, como é que você tem feito os treinamentos ali, para que a defesa do São José seja tão firme, nessa Série C? Tem uma coisa que o Thiago, o nosso treinador, fala bastante, que o nosso primeiro defensor, na verdade, é o atacante, e a nossa fase de construção, de jogada, começa lá atrás, nossos atacantes são os goleiros, então é fruto de um trabalho em conjunto, trabalho em equipe, a gente tenta exercer uma marcação muito forte, começa lá na frente, vem vindo, e vem facilitando o trabalho de quem está aí atrás, e da mesma forma, quando a gente vai atacar, começa ali nos goleiros, nos zagueiros, mas é o trabalho do dia a dia, o trabalho da equipe, a gente fica muito feliz de estar ajudando, estar podendo contribuir, tanto defendendo, como foi o caso de ontem, fazendo gol, mas, no geral, o trabalho da equipe, tanto defensiva, como ofensiva a menos. Perfeito, para quem está acompanhando a gente agora, estamos conversando com o melhor goleiro da rodada, um dos melhores da competição, Fábio Ramp, que ontem pegou um pênalti, e fez um gol de falta, o Rogério Senna, em 2006, que é uma das inspirações do Fábio, já vi algumas entrevistas dele, também falava muito do Tafarel, gostava muito do Tafarel, o Fábio, o Tafarel não batia falta, mas o Rogério Senna, em determinado momento, em 2006, fez dois gols contra o Cruzeiro, e defendeu um pênalti, uma loucura total, O Fábio chegou muito perto disso aí, um negócio impressionante, o desempenho do... Na verdade, o Fábio deu três pontos para o São José, o bicho, eu não sei se isso foi combinado, mas você vai ganhar o bicho de todos os jogadores juntos? Não, caro Fábio? Não, não, cada um faz o seu trabalho, tem feito um trabalho muito bom, então, acho que todos merecem, como falei, a gente ficou muito feliz de estar vivendo esse momento junto com o São José, um grupo que está muito unido, que trabalha muito, a gente espera que consigamos seguir nessa batida, buscar nossos objetivos. E foi muito legal, né, Garoni? O Garoni foi muito legal, porque os jogadores do São José ficaram muito felizes, você percebe ali como era genuíno, como era genuíno a alegria do jogador do São José, comemorando, né, com o Fábio? Eu ia comentar, até comentei, até para mim, desculpa a torcida da América que está acompanhando a gente, mas para mim foi algo inusitado, algo muito, não é comum a gente ver isso no futebol, tanto que o Fábio chegou a 32 gols na carreira, o primeiro de falta, então você vê ali o goleiro subindo, mas você não tem aquela, até porque não era uma falta simples, a gente vê a distância, era a bola de longe, até na transmissão chamei a atenção pela escolha dele, que ele resolve bater pela esquerda, ele é ali mais por fora da barreira, no canto mesmo do goleiro, e não como normalmente a gente vê quando um destro vai bater ali de frente, realmente a gente tenta fazer aquele arco por fora para tentar buscar o canto do goleiro, e muito interessante o Ramp explicando, o porquê da escolha, exatamente para evitar que essa bola batesse e voltasse, até pela pressão, para você não dar um chute muito fraco, e a bola parar ali na frente, e já gerar o contra-ataque, mas acho que vale a pergunta, porque são 32 gols na carreira, já tinha vivido uma noite ou uma tarde como essa, Fábio, de pegar um pênalti e fazer um gol, porque de falta eu sei que é o primeiro, mas de pênalti já tiveram alguns, já tinha tido algo parecido com isso? Na verdade, a gente estava conversando antes aqui, eu acho que possivelmente tenha sido, se não a maior, uma das maiores atuações da carreira, aconteceu uns anos atrás, foi de pênalti, eu fiz na Série B ainda, fiz um gol de pênalti, defendi um pênalti e errei um também, tudo isso no mesmo jogo, mas eu acho que a de ontem, possivelmente tenha sido a maior, que vai ficar lembrada para a Série B. A gente tem uma, não, perdeu o pênalti e fez outro de pênalti, e aí, e defendeu o pênalti, haja emoção, vamos ver a arte dos goleiros brasileiros com mais gols na história, Rogério, Sene, 131, o Márcio, que jogou muito tempo no Atlético-Uniense, 43, em atividade é o Fábio, com 32, ele já é o terceiro no geral, e ainda tem possibilidade de alcançar o Márcio, o Rogério Sene não tem como, mas o Fábio Ramp ainda pode ultrapassar o Márcio, ainda tem goleiro, muito, 34 anos, mas dá para jogar até os 40, no mínimo, goleiro cada vez mais, com a longevidade, impressionante, como os goleiros estão, estão muito bem preparados, a jogar também pelo Fábio, o chará, do Fábio Ramp, que joga no Fluminense. Kleber, tem mais alguma pergunta aí para o Fábio? Por favor, estamos aproveitando aqui, agradecendo mais uma vez, a presença do Fábio Ramp, goleiro do São José, que ontem jogou uma barbaridade, diga lá, Kleber. Fazer duas para o Fábio, tem contabilidade de quantos pênaltis você pegou, porque a gente acompanha aqui, sabe que você é especialista em pênaltis, o Eduardo, que é o assessor de imprensa do São José, nos abastece com os gols marcados, quantos pênaltis pegou? E a gente ouviu ali a declaração do Tiago Gomes, que é a sua segunda passagem pelo São José, qual é a importância do Tiago, que já conhece os segredos do Paço da Areia, nessa campanha do São José na Série C? Eu acho que eu não tenho esse número de cabeça, de pênaltis defendidos, e também os gols, eu também não acompanho, não costumo marcar uma segunda assessora, são 33 gols marcados, mas falando do Tiago, eu estava aqui na primeira passagem dele, em 2015, é um cara que depois rodou, ganhou muita experiência, trabalhou com grandes treinadores, o nosso futebol, e ele bem trouxe a metodologia dele, os conceitos dele, que a gente tem conseguido implementar, então ele tem grande mérito, de todo esse momento, que o São José tem vivido, juntamente com a aceitação dos jogadores, a gente fica feliz por ele, por tudo que a gente tem vivido. Fábio, deixa eu falar contigo, sobre um assunto um pouco mais delicado, eu não sei se você acompanhou, se vocês treinaram de manhã, ou vão treinar agora à tarde, o Luan, jogador do Corinthians, que jogou muito tempo no Grêmio, acabou sendo agredido, nessa madrugada, por torcedores, entre aspas, do Corinthians, e a gente tem visto muitos episódios, de violência, de torcedores contra jogadores, o clima no São José, está muito bom, mas você como, aproveitando até o que o Tiago, técnico do São José, disse que você é um grande líder, dos jogadores e tal, como é que você vê, esse tipo de situação, de agressão de torcedores, a jogadores, você se preocupa com isso, e como é que você entende, o que precisa ser feito, para a coisa minimizar, para a coisa melhorar, e os jogadores não ficarem, tão expostos assim? A situação é realmente muito complicada, nós jogadores somos profissionais, como em qualquer outro serviço, qualquer outra empresa, cada um tem o seu perfil, as suas escolhas, mas quando parte para a violência, já vira caso de polícia, então, é uma situação bem complicada realmente, mas a gente torce para que medidas sejam tomadas, para que a gente possa ter um futebol mais em paz. Para encerrar, agradecer muito a presença do Fábio Ramp aqui, goleiro de São José, vice colocado no campeonato da Série C, só atrás da Amazonas, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, eu quero saber como é que é, eu vi uma entrevista do Fábio Ramp, então eu vou aproveitar esse gancho, como é que está em casa, as brincadeiras com a Maria Antônia? Porque eu soube que ali, é bem interessante ali, brinca de boneca, sai correndo, é mais fácil no gol ali, ou com a Maria Antônia, meu caro Fábio? Olha, é mais fácil jogar, e olha, a pequena casa dá trabalho, mas é um trabalho gostoso, um trabalho bom, até agora, antes de estar aqui com vocês, eu larguei ela aqui na escola, aqui perto do clube, então sempre que é possível, sempre que a gente tem a correria, a gente está sempre viajando, então os momentos que eu estou em casa, eu aproveito para ficar com ela, com a minha esposa, a gente se diverte, brinca muito, fico muito feliz, de poder aproveitar esses momentos com a minha família, eu sou um cara muito caseiro, e eles são na minha base, é por eles que a gente faz tudo, então a gente segue sempre fazendo por eles, e acreditando no melhor sempre. muito obrigado Fábio, a gente agradece muito, eu sou pai de menina, o Garoni também, não sei se o Kleber também é, mas sabe como é, pai de menina tem um negócio mais, fica mais sério a situação, posso só fazer uma última pergunta? rapidinho, essa é bem rápido, a produção briga contigo, não comigo, mas pode fazer, pode fazer. Qual é a maior emoção, fazer um gol, ou defender um pênalti? Eu acho que é muito parecido, a emoção, mas acho que, o gol foge um pouco, do natural, o pênalti é mais natural do goleiro, defender assim, mas fazer um gol, já não é tão comum, então acho que vou ficar com a emoção do gol, mas são bem parecidos, sim, são muito boas as duas. Valeu demais, Fábio, muito obrigado pela assessoria do São José, que disponibilizou o espaço, a gente sabe a correria do treinamento, mas a gente fez questão de falar contigo, porque sem dúvida, foi um dos momentos mais marcantes da rodada, e do campeonato, uma atuação marcante, que certamente vai ficar aí para a história. Obrigado, Fábio, tudo de bom, que o São José tenha todo o sucesso do mundo, o time está na segunda colocação, mantendo esse padrão, certamente estará na segunda parte da série C, que são os dois quadrangulares, e aí realmente zera tudo. Obrigado, Fábio, um grande abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme dividir esse tempo com vocês, e sucesso para nós sempre. É isso aí, muito bom, muito bom. E o Fábio é um dos líderes, achei muito interessante o que o Thiago falou, também nossa produção muito atenta, Garone, para trazer também essa... Agora achei muito curioso como é que foi essa combinação do Fábio ir lá bater a falta, né? Foi na hora, né? Porque ele até falou, né? Que eles não vinham treinando para isso, não vinham treinando, não tinha já ali tudo esquema, você fica aqui, foi tudo meio que de improviso, e improviso que deu certo, né? E ele mesmo falou que bateu poucas vezes, ele falou, tinha tentado três ou quatro vezes, então assim, o aproveitamento dele, inclusive, está alto, está de 20% para cima, se a gente for considerar que foi a quinta vez que ele tentou uma falta, 20% de aproveitamento em falta, não é brincadeira não, eu estou contigo, hein, Garaziane? Para mim, inclusive, todo gol de falta é golaço, porque o goleiro está ali esperando, todo mundo sabe o que você vai fazer, você só pode escolher o lado e a potência, fora isso, está todo mundo só esperando o que você vai fazer, então o elemento surpresa acaba ali, então para mim, todo gol de falta é golaço, e o do Ramp foi um baita de um golaço. Agora, Kleber, rapidinho, o improviso, as melhores coisas da vida, são assim, no improviso, e o Fábio Ramp mostrou isso também, vamos decidir na hora e golaço ali. Acho que o Kleber ficou sem áudio também, né? Acho que o microfone está fechado, vamos lá. O Fábio, o Fábio, ele é uma pessoa discreta, né? Ontem ele saiu um pouquinho daquela rotina, porque foi uma noite especial, ele faz um gol e defende um pênalti, e eu achei muito legal essa comparação que se faz com o Tafarel, o Tafarel também não era um goleiro muito grande, o Fábio não tem, não chega a um metro e, deve ter um 86 por aí, mas a colocação do Fábio é importante, é um goleiro que não faz grandes acrobacias, ele está sempre bem posicionado, que é uma qualidade do Tafarel, ele copia o Senna na eficiência, da bola parada, e o Tafarel nessa questão de posicionar, boas referências do Fábio, não é à toa que está fazendo sucesso. O Tafarel era demais, raramente você via o Tafarel fazer uma ponte, ou defender uma bola, um milagre, o milagre dele era sempre, era sempre estar bem colocado. E pegador de pênalti também, né? Também. Vamos para o intervalo, lembrando que o YouTube do nosso futebol atingiu a marca de 50 mil inscritos, e a gente vai para o intervalo comemorando essa marca. Tafarel. 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 A CIDADE NO BRASIL